E aí Jake, vai ser quem agora Jake? Lil V Ah, vem meu prata Cola pra cá o Lil V Chega Mostra pra esse cara como que faz E aí, quem começa aqui, termina Essa é foda, hein? Nossa É aquela, solta Nossa Aí, no máximo respeito Já levanta sua mão lá em cima Eu quero ver vocês acordado Bem geral, quantidade não é qualidade Vamos passar energia? Jake vai começar e o B responde, vem Isso é duelo de MC Que no BDM é o combate O quê? Quando eu falar arena, cês dizem do flow Arena Do flow Arena Do flow Vendo wow 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 Eu vim provar que eu faço rap Que eu conheço com cimento Que nessa parada eu faço o conhecimento Já que eu faço free É sempre com o meu sentimento Então você do hat trick, mano Vai ser só meu complemento Yeah Yeah Você é só seu complemento Tipo CR7 Você é só meu aquecimento Você gosta mesmo de falar aqui desse chão Hoje a favela vive Só que esse MC não Cê pode ser CR7 Porque aqui cê já morreu Você é Cristiano Mano é o Jake Minha camisa Visto Meu Outro Só que eu voltei pro Mike Entendeu? Amando o flow Ele é tipo Jake Hora de aventura Quando o outro bota pra tela Outro pro hype Volto pro Mike Sem maldade Não rimou pelo povo Cê queria rimar sem o seu Mike E a perna fora do seu jogo Oh mano Sem maldade que Tudo bem Cê morreu Pode ser com o Mike Eu sem Mike Eu sem bitch Esse campo é meu Blá 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 Não quero escutar Esse MC Sim Eu fiz o Mike travar Imagina o que eu faço com o seu free Mano você não consegue encaixar Eu falei que a favela vivia Só que você não Infelizmente hoje vai ser o seu último dia Blá 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 Você perdeu Então next turn Cê não entende meu mano Que eu mando barras Blá 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 Sabe que eu vou te bater Mano Cê não tá compreendendo Blá 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 Porque as pernas cê tá já tremendo Então é isso Fechou Fechou fechando Aê barulho Space Hold Vamos Quem começou atacando Foi o Jake Certo Curtiu as irmãs do Jake Que tá à minha esquerda Passa muito barulho Lil V finalizou Achou que ele foi a espera Passa muito barulho É o Jake É o Lil V É isso O Jake levou o primeiro Nada está perdido Porque é tudo que vai Vorta com o bicho pra nós E vocês Vorta com a mão lá em cima Vem geral no máximo respeito Vem geral no máximo respeito Vídeo do Black Allen Levanta o braço Baixou Em geral com a mão lá em cima Pô Aqui ó Os dois Os dois Em geral Vem Vem no Uou 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 Então levanta a mão pro alto Pra Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem Uou 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 Pega Pega Em cada beat Se minha mão é a sua cara Tá pronto ou não Eu sou filho do pecado Só que eu vim julgar os seus E olha que eu nem sou o diabo Cê não tá compreendendo Cê vai tomar soco Porque eu não tomei na cara Nem pra mano louco Então não é você que vai me julgar Eu tô imparável Incomparável Não é boy que vai me tocar Ninguém aqui é incomparável Que é mimu É no soco Mas eu sou como o Lebron Pulo alto do motoco Mas você ainda não entende E esse foi o strike Aproveita bem o fio Que eu vou te forcar com seu mais Você não é o Lebron Cê não entende Cê não presta Você não dá toco Eu que dou soco Três pontos na testa Ô Jão Sabe que agora você passa mal Verso racional Tudo bem mano Na moral Vai e corre por seu hospital Yeah Então é isso Terceiro Rod na casa Quem começa Quem termina Jake começa É isso Lilby começa Jake finaliza Mas quem quer batalha boa Vai tá gritando o quê Manda a vibe pra nós Família Que os MCs vai fazer acontecer Só depende da vibe De cada um aqui Certo Ninguém tá aqui a toa Vem na energia com nós Vem na sintonia Levanta o braço lá em cima Aqui sua arma meu irmão Mata esse cara aqui Quem tá é nós Certo Lilby Vem gerar o cabão pro alto Vem gerar Amassa Jake Amassa Jake Amassa Amassa Vem 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 E batem 3 Sem maldade Sem maldade mano Que agora eu que vou falar Então agora o rótulo Cê pode pegar e for no seu nome e colocar Blá 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 Não entendi nada do que você falou com a palavra Você falou que você ia me matar Mas você é tão homo que na minha frente você trava Eu não tô entendendo com a parada Cê não entendeu Você não é meu amigo Já que você gosta tanto de gritar na cara Agora se fudeu que eu vou gritar no teu ouvido Sem maldade Cê tá compreendendo Cê não é meu amigo Você é fiasco Mano Tudo bem Eu não sou amigo Não sou seu inimigo Eu sou mero carrasco Puta Sem maldade Que agora cê não tá compreendendo Que você só tem suporte Quando ouve o Jake Não escolheu o adversário Somente o endereço da sua morte Mas eu já morri faz tempo Como cê fala que eu tô no fiasco Você não é meu amigo Você não é meu inimigo Apresento pra vocês o novo integrante do Vasco Ha Acabei com a sua vida meu mano Cê tá falando que você vai virar o jogo Só que na batalha eu boto água As mina fica molhada Porque o bitch eu boto fogo Cê não tá compreendendo Você nunca bota fogo Nessa que você pira mano Tudo bem Eu não sou integrante do Vasco Eu sou um demônio no rap Que nem a água santa tira Puta Sem maldade Que agora cê sabe Não é a bife Porque se é pra fazer gol Eu sou shank E nunca sou um habib Yeah Bário do Space Howard E aí minha família Vamos que é votação naquele formato Avalhando o Rod por completo Correto Tem o hashtag panela Quem começou da minha direita Curtiu as imagens do Lil V Passa muito barulho E do meu lado esquerdo Barulho Jake Eita É o Lil V É o Jake Vamos na mão Levanta a mão lá em cima Que curtiu as imagens do Lil V Que tá à minha direita Lil V a mão lá em cima Certo? Vamos no visual primeiro No visual No visual É isso Capitão Pode abaixar É isso Então levanta a mão pra cima Só quem não votou no Bolsonaro Aqui meu parceiro Jake É paizão É foda Lil V passa Mas é muito barulho Respeito para o Jake Certo? Pô, pô, pô Só atira